Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá Aquele que a terra seca, em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Vem teu rebanho salvar Mostra o amor que lhe tens Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá Aquele que a terra seca, em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem E nós conhecemos Obrigado.